Música Boa noite, está no ar o Diário 27, você vai ver nesta edição maioria da população é contra o fechamento do comércio advogado fala sobre o decreto estadual e também o decreto municipal projeto CEL realiza ações para recolher moradores de rua e ainda paciente com Covid-19 fala sobre a sua recuperação sobre a superação da doença estas e outras informações você confere comigo a partir de agora e hoje é quinta-feira dia 2 de julho de 2020 iniciando o Diário 27 sempre com a transmissão também pela página do Facebook você pode se comunicar com a nossa equipe sempre pelas nossas redes sociais passe a sua mensagem, dê a sua sugestão de matéria a sua opinião, a sua sugestão sempre é muito importante para nós vamos já iniciando o nosso programa trazendo as informações principalmente no setor policial no final da manhã de hoje duas motos Honda Bis foram furtadas do estacionamento de um comércio no centro da cidade de Rolândia imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos dois rapazes até o momento as motos não foram recuperadas e se você tiver qualquer informação ligue para 190 ou 181 da Polícia Militar vamos conferir também as notícias que chamam a atenção aqui no estado do Paraná em pronunciamento na noite desta quarta-feira o prefeito Marcelo Belinati afirmou que protocolou um recurso na Secretaria Estadual de Saúde pedindo a revisão da cidade de Londrina no decreto de quarentena do governo do estado um novo decreto municipal será publicado sobre as medidas que deverão prevalecer a partir da próxima segunda-feira em um novo decreto municipal redigido também nesta quarta-feira a prefeitura autoriza o funcionamento das atividades não essenciais até sábado as feiras livres podem funcionar até domingo dependendo do resultado do recurso novas medidas podem ser anunciadas para a próxima semana desde o início da pandemia Londrina vem adotando medidas preventivas sendo uma das primeiras cidades do Brasil a determinar o uso obrigatório de máscaras além disso lembrou que na quarentena aplicada no fim de março permitiu a organização do sistema de saúde da cidade segundo o decreto estadual da quarentena em diversas regiões do Paraná restaurantes não podem mais atender presencialmente nesta quarta-feira muitos estabelecimentos apenas entregaram comida por delivery ou através de retirada no balcão como o futuro continua incerto os empresários já falam em demissões e até o fechamento definitivo do negócio os prejuízos só aumentam até mesmo produtos perecíveis que estão armazenando no estoque podem ser perdidos um homem de 26 anos ficou ferido após cair do telhado nas proximidades da rodoviária de Cascavel testemunhas relataram que ele estava trabalhando em uma empresa quando caiu de aproximadamente 6 metros socorristas do SEAT e médico do SAMU foram acionados para atender Lucas Augusto Lange que apresentava contusão de tórax e abdômen sendo encaminhado ao HU a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que está fazendo a entrega do cartão comida boa na sede da Secretaria da Assistência Social na Avenida dos Expedicionários no prédio do Banco do Brasil bem no centro da cidade a entrega está sendo realizada até esta sexta-feira dia 3 de julho não precisa agendar para buscar o benefício para retirar o usuário deverá estar apenas com o CPF e um documento com foto e deve comparecer de máscara o horário de atendimento é das 10 da manhã até as 11 e meia da manhã depois das 13 e 30 até as 16 e 30 não perca essa oportunidade e vá retirar o seu cartão comida boa se você é beneficiário uma paciente que teve Covid-19 ela faz o seu relato nós a convidamos para ela contar um pouquinho como foi todo esse período entre descobrir a doença ficar em isolamento as medicações e como fica também o psicológico enquanto a pessoa está doente vamos ver a neuropsicóloga Elisângela foi moradora de Rolândia por 7 anos e agora reside em Curitiba na última semana Elisângela recebeu várias mensagens de apoio dos amigos de Rolândia após testar positivo para a Covid-19 agora recuperada ela quis contar sua experiência com a doença para alertar a todos Elisângela conta que tudo começou no dia 12 de junho após sentir fortes dores de cabeça e febre baixa achando que eu não estava com nada só dor de cabeça aí ela falou assim não, eu vou fazer um teste para coronavírus eu sinceramente num momento assim eu estava com dor não dava para rir mas eu pensei comigo meu Deus agora tudo virou Covid porque eu na verdade nunca imaginei que poderia testar positivo e daí a partir de de qual momento que eles decidiram fazer o teste para saber se realmente era Covid aqui em Curitiba aqui em Curitiba é rápido você você apresentou porque eu estava já sintomática com a febre já tinha febre dor de cabeça já tinha perda de alfato e paladar foi muito rápido após ser atendida e fazer o teste ela recebeu medicamentos Elisângela conta que se surpreendeu com a evolução rápida dos sintomas ao chegar em casa o quadro de saúde era outro porque quando eu voltei para casa naquela tarde eu comecei a ficar mal a evolução é muito rápida então de 4 a 6 horas eu já estava sentindo uma canseira no corpo imensa para ter ideia eu tomava banho sentada no chão no banheiro colocando tapete sentava no chão e tomava banho porque a dor no corpo não te deixa em pé e daí nos primeiros dias é muita canseira você não levanta da cama aí depois de 3, 4 dias a medicação começou a fazer efeito eu fiquei só que daí assim eu comecei a ficar pinel assim cabeça foram 14 dias em isolamento domiciliar longe do esposo e do filho de 4 anos Elisângela conta que o carinho e as mensagens que recebeu durante o isolamento foram essenciais para a sua recuperação deram forças e manteram sua saúde mental eles entravam em contato e faziam meio que uma rede de assessoramento para eu não ficar sozinha sabe porque a solidão dois isolamentos dentro de um quarto eu fiquei num quarto pequeno na minha casa não foi preparado esse quarto para mim era o famoso quarto da bagunça e aí quando eu cheguei não tinha lugar para colocar foi lá mesmo né porque daí tinha um banheiro privativo que a gente também não pode utilizar o mesmo banheiro você não pode utilizar o mesmo banheiro alimentação vem na porta daí a pessoa deixa sai que é dois metros de distância que tem ficado contaminado né aí eu abri a porta pegava comigo e depois entregava de novo após sair do isolamento domiciliar ela conta que não teve coragem de sair de casa então os meus cuidados eles irão continuar eu vou continuar em isolamento social vou continuar dentro da minha casa vou continuar cuidando da minha família vou somente sair quando for necessário para quem diminui ou não acredita na gravidade da covid-19 ela deixa um recado olha eu primeiro vou dizer para elas assim acredita porque ela é real eu tenho um pulmão jovem eu não bebo eu não fumo eu durmo bem e eu pratico exercício físico mas o meu pulmão já estava com pontos de vírus então você imagina quem não tem uma qualidade de vida como a minha não consegue existir então assim duvidar dessa doença é provocar Deus porque você vai chamar por Deus porque eu eu chamei porque a minha fé eu nunca perdi por mais que eu seja de uma profissional da área da saúde mas você tem que ter consciência porque se a doença bater na tua porta você só tem duas você só tem duas estradas ou você se cura ou você morre eu estava no estágio dois eu estava no estágio dois porque o covid é feito de três estágios segundo os profissionais de saúde que me atenderam meu segundo estágio é aquele que você sente muita danseira você já sente febre você já começa a ter falta de ar e o terceiro estágio é intubação em doze horas você pode atingir esses três estágios então você imagina se ela já tivesse tomado as medidas que eu tomei eu poderia ter contaminado minha família ou essa doença te leva a morte pela questão econômica ou ela te leva a morte pela questão biológica eu ainda não sei qual que é a pior mas o problema é assim o problema é a questão física mesmo se você perguntar para mim uma pessoa que pergunta que não teve ainda como que eu vejo a vida eu vejo ela por outro prisma hoje em dia e nós agradecemos profundamente a Elisângela por nos contar um pouquinho da sua experiência e gostaríamos de dar um abraço bem fraterno dela nesse momento ela mora na cidade de Curitiba eu sei que está nos assistindo está nos acompanhando e dizer para ela parabéns você venceu você é uma vencedora gente só a gente escutando alguém contando com todos os detalhes como ela disse para a gente entender a gravidade desta doença não é verdade? você passar 14 dias isolada da sua família recebendo a comida por uma abertura na porta devolvendo o prato ficando sozinha dentro de um ambiente que normalmente é um quarto um quarto com banheiro ou um quarto que às vezes é só o quarto e depois vai ter que usar o outro banheiro para a família também não é fácil porque tem que fazer todo um procedimento de higienização até mesmo nos talheres que são usados inclusive existe uma recomendação para que as pessoas que estão contaminadas com covid utilizem talheres descartáveis olha só que tristeza você se sentir tão sozinha dentro de um quarto isolado realmente a gente tem que ser muito forte para poder superar e a gente não quer que muitas pessoas passem por isso aliás o que a gente mais gostaria é que surgisse já uma vacina para evitar ter tudo isso na nossa sociedade mas nós devemos continuar nos cuidando nos protegendo para que não precisamos passar pelo que a Elisângela passou olha o hospital On Par da cidade de Arapongas voltou a atender as urgências e emergências de todas as especialidades amanhã sexta-feira mas as cirurgias eletivas do SUS continuam suspensas depois do registro de gripe em alguns profissionais de saúde da última quarta-feira dia 24 e suspender os atendimentos de urgência e emergência o On Par Hospital Norte do Paraná em Arapongas anuncia agora o retorno das atividades a partir de amanhã sexta-feira a decisão de retornar aos atendimentos de urgência e emergência sem risco aos pacientes e funcionários acontece após uma reunião entre a diretoria do On Par a Secretaria de Saúde de Arapongas e do Estado também é uma junção de esforços para que o hospital voltasse a atender o hospital passou pelos procedimentos de desinfecção e cuidou para que todos os profissionais estivessem com os testes em dias de Covid-19 os 29 profissionais de saúde que tiveram seus testes positivados já passaram do período de isolamento e já estão recuperados da doença sendo assim possível o retorno também das atividades lá na instituição O On Par informa que por conta do decreto do governador Ratinho Júnior as cirurgias eletivas feitas pelo SUS continuam suspensas por um período de 14 dias desde a suspensão dos atendimentos o hospital passou por processos de desinfecção em todos os setores e todos os funcionários estão sendo testados para Covid repetidamente sempre que apresentam qualquer sintomas o hospital diz que já está pronto para voltar a atender sem riscos à população ou aos seus profissionais a gente fica muito feliz com a retomada do hospital On Par já que muitos rolandenses também precisam dele vamos conferir como está o nosso mercado financeiro o dólar comercial está cotado a 5 reais e 33 centavos o euro a 5 reais e 98 centavos e daqui a pouco você vai ver a maioria da população é contra o fechamento do comércio consigo realizar meu implante dentário na oral sim implante dentário é para todos é para mim é para você é para toda a família 31763 mil dentadura e ponte móvel nunca mais na oral sim sorrir é para todos aqui é bom demais menino 31763 mil oral sim nossa família constrói sorrisos o Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade desde folhagem às mais belas orquídeas flores de diversas cores belezas e aromas para você presentear quem você mais ama todos os dias supermercados Locatelli neste você pode confiar nesta quarta dia primeiro na rodovia Melo Peixoto lá no Santa Adelaide em Cambé por volta das oito e meia da noite a polícia militar deu apoio a uma operação da Receita Federal com a participação da agência de inteligência de Cambé policiais civis da patrulha da Rotam de Cambé também foi realizada a abordagem de dois veículos suspeitos o primeiro um veículo Corsa de cor preta que era conduzido por um homem de 52 anos trazia 63 aparelhos de celular da marca Xiaomi oriundos do Paraguai e sem documentação fiscal o segundo veículo era conduzido por uma mulher de 68 anos um veículo Corsa de cor branco dentro do carro continha 60 aparelhos da marca Chiomani também e também oriundos do Paraguai sem nota fiscal diante dos fatos os veículos foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina juntamente com os aparelhos celulares para as providências cabíveis os condutores também foram junto para a Receita Federal para acompanhar toda a apreensão dos objetos e também dos veículos e é claro que responderão aí pelo crime de descaminho a maioria da população é contra o fechamento do comércio vamos ver a maioria dos prefeitos das sete regiões que serão fechadas conforme o decreto estadual do governador Ratinho Júnior discordam da medida do governador assim como eles a população também se mostrou contrária a decisão em Rolândia os serviços não essenciais ficarão fechados a partir do dia 6 de julho segunda-feira nessa quinta-feira comerciantes e a população de Rolândia comentaram uma decisão dos novos decretos não adianta fechar todo o comércio e o pessoal de Rolândia ficar nas filas dos bancos ficar todo aglomerado porque o pessoal não tem noção do perigo que é essa doença você compreende? da outra vez que pararam a cidade por causa da doença o pessoal estava todo na fila do banco e é um encostadinho no outro então assim não adianta fechar a cidade se as pessoas da cidade não tem noção do perigo que é então eu acho assim vai fechar a cidade? vai fechar tem que fechar tudo tem que fechar banco tem que fechar mercado tem que fechar farmácia tem que fechar posto de combustível tem que fechar tudo por 14 dias sem ter um nada funcionando aí eu posso dizer uma coisa pra você que daí talvez alguma coisa aconteça ao contrário duvido esse outro morador falou que essas medidas atingem financeiramente apenas os comerciantes e a população e que os políticos em nenhum momento são afetados eu acho que nós que trabalha com o comércio tem que parar tem que parar e a gente não está ganhando nada se nós não acharia justo também os vereadores prefeito também está ganhando simplesmente o que a gente está ganhando agora 600 reais de benefício estão tudo bem tranquilo com o seu salário sem mexer e a gente está aqui né a gente está aqui sem poder trabalhar é tudo fechado tudo lacrado não pode fechar e eles com o salário desse tranquilo principalmente os políticos aqui de Rolândia que não faz nada acho que eles teriam que estar ganhando também o benefício de 600 reais encarando a fila que a gente encara lá na caixa econômica e tudo fazendo os aplicativos para conseguir eles teriam que ter esse mesmo problema que a gente tem já essa moradora defendeu que a atitude do governo em tomar essas medidas é devido a falta de conscientização do povo ao não cumprirem as medidas e não levarem a doença a sério eu acho que o comércio não tem nada a ver não é o povo que não tem consciência que as coisas estão acontecendo de verdade o povo tem que ter uma consciência de ficar andando insumindo o ônibus não respeitando nas filas não usando máscara eu acho que o povo tem que ter consciência não fechar o comércio que muita gente vai ficar desempregada essa moradora reforçou que o maior problema está nos bancos e nas filas e que muitas vezes nem álcool em gel fica disponível para o uso mas a gente vai no banco eu fui no banco ontem 5 horas lá dentro não tinha nenhum álcool se a gente não levar na mão da gente um álcool lá no banco não tem nada tinha gente trabalhando lá ainda mas não tinha álcool lá na mesinha então a gente tem que levar de casa nas redes sociais a maioria também se posicionou contrária a decisão do fechamento tanto do decreto estadual quanto do municipal favoráveis ou contrários a decisão é que a partir de segunda-feira serviços essenciais estarão fechados novamente pois é pegou todo mundo de surpresa infelizmente mais uma vez o comerciante o lojista pagando o preço caro pagando o preço alto por uma inércia por uma falta de administração da cidade por uma falta de conscientização por alguns que insistiram em realizar festinhas em estarem em bares em estarem em locais que não poderiam estar enfim um pouco da culpa é de pessoas o outro é pela inércia da própria administração realmente uma pena e agora os empresários pagam o preço alto né porque as aglomerações nas agências bancárias continuam os ônibus amarelinhos continuam indo e vindo abarrotados nós fomos consultar um advogado doutor Isaac fala sobre o decreto estadual e sobre o decreto municipal vamos ver o decreto estadual feito pelo governador Ratinho Júnior nessa terça-feira determinou que sete regiões do estado fechassem novamente os serviços não essenciais a região de Londrina foi uma delas o decreto surpreendeu comerciantes e prefeitos que esperavam um aviso prévio para que fossem feitas adequações os comércios de Londrina e Rolândia permaneceram abertos após a determinação do governo do estado até que novos decretos municipais fossem emitidos nessa quinta-feira o prefeito de Rolândia através de um decreto anunciou que as medidas no município passam a valer a partir do dia 6 de julho segunda-feira o decreto deixou dúvidas entre os comerciantes que questionavam qual decreto seguir estadual ou municipal para o advogado especialista em direito público Isaac Altino se necessário a polícia pode cumprir a determinação do decreto estadual hoje por conta do decreto estadual se a polícia militar quiser autuar e fechar autuar os comissões ele pode porque existe um decreto em vigor esse decreto é uma arma né é uma arma que está podendo fechar então não tem como pagar mentiras de que não vai fechar se for seguir o decreto estadual terá que fechar aí tem que ver o bom senso aí das autoridades né tanto do comando da polícia quanto do município né sorte é a gente não ter guarda municipal senão aí teria mais um órgão competente para fechar como jurista como advogado como que você entende toda essa situação aí né tanto a questão jurídica quanto a visão da própria população que às vezes se vê tão desassistida e tão desinformada diante de um decreto que sobrepõe outro né que medida tomar quem seguir né como você entende toda essa toda essa situação é ficou uma situação complicada por dois motivos né primeiro pegou todo mundo surpresa né foi espontâneo vou fechar primeiro saiu uma notícia graças a mística né saiu uma notícia que o governador ia fazer o estado local porém depois veio vários informativos falando que ele ia fazer aí depois realmente fez um lockdown um pouco mais leve mas foi feito porém ele não avisou ninguém simplesmente fez uma coletiva forma que estará fechado por 14 dias determinados segmentos é o decreto foi publicado ele não respeitou pelo menos a região de Londrina que de acordo com a com a aberta explanação que ontem que o prefeito de Londrina fez realmente Londrina está preparada né nossa 17ª regional é Londrina com uma situação um pouco complicada porque perguntam todos os comerciantes que já vinham de uma recuperação decente né e agora ver fechar de novo de forma bruta assim né de forma inesperada é complicado porque tá certo tem números casos aí de doença mas temos que ver também o lado da economia né o lado do comerciante porque é simples falar vou fechar 14 dias e tá mas os dados técnicos é o último fechamento foi em maio né março então passou-se mais de 90 dias o que o governo fez por que não parou vai explorar as medidas é houve o o distanciamento pela época vou parar e isso o que o governo fez ampliou saúde tem hospitais e o dinheiro onde foi aplicado não é só simplesmente fechar né eu acho que tem uma formação mais técnica para a gente vamos fechar por conta disso fizemos esses investimentos mas não foi necessário temos que fechar porque a gente vai ter outra medida eficaz porém parece que tá tendo um desgoverno né para o advogado governador e prefeitos deveriam adotar medidas de incentivo ao decretarem o fechamento dos serviços não essenciais que determinar o fechamento sem nenhum planejamento traz consequências que medidas que o governo vai fazer vamos incentivar o comércio vamos dar o que a gente quer vamos fazer e a economia desse pessoal ele tem obrigações né e que os nossos governantes tenham um pouco mais de transparência pública né informe que antes tudo bem vai ter o lockdown mas informe pelo menos com os 15 30 dias de antecedência não é assim a toque de caixa ah vamos ter que fechar amanhã e aí muito obrigado doutor Isaac pelas suas palavras pelo conhecimento transmitido a nossos telespectadores e nós estaremos continuando a acompanhar toda essa situação aqui na cidade de Rolândia na cidade de Londrina entre todas as outras cidades devemos ressaltar que essa medida do governo do estado não atinge a cidade de Arapongas porque Arapongas é regida pela 16ª regional que se situa na cidade de Apucarana portanto a medida de fechamento do comércio se estende apenas a quem é da 17ª regional que é a nossa aqui que nós fazemos parte como região metropolitana e olha os amigos e familiares do Padre Befa da cidade de Arapongas que preocupados com seu estado de saúde tem buscado sempre informações a Arquidiocese de Apucarana comunica que tendo ele diagnosticado com uma pneumonia e pelo seu histórico anterior de outras doenças está internado em estado grave em hospital da cidade de Londrina Padre Befa sofreu nas últimas horas uma parada cardíaca os rins continuam paralisados o seu estado de saúde é grave reforcemos as nossas orações por esse querido sacerdote da Diocese de Apucarana informações foram repassadas pelo sobrinho do padre do bispo Diocesano Dom Carlos José de Oliveira que está acompanhando de perto toda essa situação a fonte é o perfil pessoal também do Padre Befa do Facebook nós estamos todos em oração por ele né com certeza vamos acompanhar as oportunidades de cursos e também concursos o exército brasileiro tem oportunidade para a engenharia da computação e produção os salários podem chegar a 8.245 reais as inscrições até o dia 1º de setembro informações instituto militar brasileiro ponto com ponto BR a prefeitura de São Pedro do Ivaí tem oportunidade para ensino médio e superior os salários podem chegar a 1.266 reais inscrições até o dia 23 de julho informações clc concursos ponto com ponto BR daqui a pouco você vai ver Projeto Céu realizações para recolher moradores de rua a imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários com administração locação e venda de apartamentos casas lotes urbanos chácaras sítios e fazendas a imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região venha para o Dote Restaurante Bar almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia venha para o Dote Restaurante Bar antigo restaurante holandesas Avenida Tiradentes 848 no centro de Rolândia ou pelo Disque Entrega 3051 44 55 e 999 70 75 77 A Imobiliária Lovato e Kolarovic tem sempre a melhor oportunidade de negócio para você se você quer alugar imóveis residenciais ou comerciais pode entrar em contato com a Imobiliária Lovato e Kolarovic e se você quer realizar o seu sonho de ter a sua casa própria e comprar uma casa com um preço super bacana também é com a Imobiliária Lovato e Kolarovic Olha eu tenho uma oportunidade que eu quero mostrar aqui para todos vocês uma casa de alto padrão em condomínio residencial Vilagem do Engenho em Cambé está à venda e é uma oportunidade de uma casa com 4 quartos uma suíte espaço gourmet área de lazer ótima localidade infraestrutura total segurança e conforto que você merece com a garantia de morar bem da Imobiliária Lovato e Kolarovic esta residência fica bem em frente a um parque infantil uma praça com um parque infantil e a 50 metros da academia e da área de lazer com piscina e churrasqueiras portanto imperdível não perca essa oportunidade entre em contato com o Sérgio Lovato ou com o Márcio e realize o seu sonho o pastor Satiro concedeu uma entrevista na tarde de ontem falando sobre o acolhimento de moradores de rua pelo projeto Céu agora durante o período de inverno Olá Flávio Olá a todos e nessa semana especificamente hoje as temperaturas começaram a baixar aqui na nossa região e com as temperaturas baixando a grande preocupação sempre é com os moradores de rua que estão mais expostos a toda essa situação vulnerável e aqui em Rolândia nós temos o projeto Céu agora para falar sobre isso eu estou aqui com o pastor Satiro que é gestor da Casa Abrigo Céu que recolhe esses moradores de rua aqui de Rolândia e a gente vai falar um pouquinho sobre as ações que a Casa Abrigo vai realizar nesses dias pastor realmente as temperaturas baixaram como que fica a situação dos atendimentos ali na Casa Abrigo Céu diante dessas baixas temperaturas e no acolhimento desses moradores de rua Olá Olá Flávia Olá pessoal então nós temos feito esse trabalho de abrigamento há um ano e meio o ano passado nós fizemos uma mobilização grande para conseguir abrigar um número maior de pessoas porque nós tínhamos apenas a casa da Avenida Castro Alves e para atender aqueles que estavam na rua o ano passado nós colocamos colchão no chão até da cozinha para conseguir abrigar o maior número de pessoas que estavam na rua naqueles dias que fez um frio muito intenso nós temos nesse momento um agravante bastante incômodo que é a pandemia essa esse contágio que está atingindo um pico agora na nossa região e por direção de de leis e da vigilância sanitária nós não podemos fazer abrigamento se nós não tivermos espaço para manter essas pessoas em quarentena então hoje para você ter uma ideia há um mês nós estamos fazendo abrigamento de 15 em 15 dias e na verdade nós não sabemos o que fazer com aqueles moradores que nós não conseguimos abrigar amanhã e sexta que eu acho que agora coincidiu nesse momento que caiu a temperatura nós vamos abrigar amanhã e sexta então nós temos duas situações uma é que nós não temos espaço para atender a quantidade de pessoas que precisam de abrigo nessa hora esse é um ponto o segundo é que nós só vamos abrigar agora e só no dia 18 depois ou seja aqueles que precisarem de abrigo e estiverem em situação de rua mesmo com baixíssimas temperaturas nós não temos como abrigá-los porque eu não tenho como manter essa quarentena separada do restante dos abrigados entendeu esse é um dificultador bem bem sério que nós precisamos juntos construir uma solução né com certeza prefeitura centro social comunidade inclusive aqueles que estão nos ouvindo e tem sugestões tem ideias porque talvez a saída fosse nesse momento provisoriamente durante o frio inverno conseguirmos uma outra casa que pudéssemos fazer esse trabalho diferenciado de quarentena né nós abrigamos essas pessoas que vão para o nosso espaço que a gente consegue mantermos separados dos demais mas a semana que vem nós tivéssemos um outro local onde se tivermos mais pessoas na rua poderíamos abrigar num outro local onde ficarão né dentro de uma quarentena algo assim o pastor essa essa opção essa sugestão que você acabou de mencionar chegou a ser discutida com prefeitura com secretaria de assistência social não não na verdade a assistência social me chamou para uma reunião para saber como que nós estávamos em condições de receber essas pessoas questão de cobertores questão de cama questão de espaço nós temos um espaço que já está quase todo utilizado por aqueles que já estão obrigados pessoas com quem nós já estamos trabalhando a assistência social conseguiu para nós cobertas recentemente né nós já tínhamos bastante conseguiu um pouco mais então hoje o problema não é cobertas ainda roupa de cama é necessário então aqueles que estão ouvindo que puder conseguir lençóis isso ajudaria travesseiros fronhas isso é um material que nós precisaríamos agora toalhas de banho agasalhas também pastor agasalho para essas pessoas porque assim o ano passado não conseguimos muito agasalho mas para vocês terem uma ideia e você mesmo ficou sabendo esses dias nós atendemos em média nesse período mais ou menos 400 pessoas lógico que alguns foram e vieram várias vezes mas o que acontece cada vez que ele sai ele acaba com tudo acaba com agasalho acaba com a blusa com roupa e aí quando volta volta sem nada então nós precisamos ter outras roupas então roupa comum de modo geral a gente ganha bastante eu quero até aproveitar para pedir que continue doando porque aquilo que nós fazemos o bazar e o recurso com o recurso nós conseguimos ir adequando e qualificando o nosso espaço mas a roupa de frio para homens especialmente é uma roupa que é muito necessária e a gente sempre precisa nosso muito obrigado pastor Satiro e como vocês viram aí na entrevista o pastor precisa de apoio da secretaria de ação social do nosso município a prefeitura precisa auxiliar o projeto céu para que eles tenham mais espaço ou até mesmo uma outra casa e assim poder abrigar moradores de rua que estão em risco durante principalmente durante esses dias que tem feito tanto frio essa próxima noite nós temos aí uma previsão que deve fazer entre 3 e 6 graus durante a madrugada já pensou uma pessoa morando na rua com todo esse frio por isso nós precisamos tanto da assistência social para que dê apoio e suporte ao projeto céu e a gente espera que isso possa acontecer aí nas próximas horas com a máxima urgência diga-se de passagem olha em apoio a operação falso negativo o Ministério Público do Distrito Federal o GAECO cumpre mandados de busca e apreensão em 3 cidades aqui do Paraná nesta quinta-feira dia 2 de julho aconteceram 9 mandados de busca e apreensão na cidade de Maringá em São José dos Pinhais e também na capital paranaense Curitiba os mandados no Paraná foram cumpridos em 3 empresas e nas residências e os seus sócios investigados por possíveis crimes contra a ordem econômica fraudes à licitação lavagem de ativos ou lavagem de dinheiro organização criminosa e corrupção ativa e passiva em contratos com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para comercialização de testes rápidos de sangue para detecção do novo coronavírus a operação aconteceu simultaneamente em 8 unidades da federação além do Paraná e do Distrito Federal também foi feito em Goiás São Paulo Bahia Rio de Janeiro Espírito Santo e Santa Catarina até mesmo com a tragédia do Covid-19 tem gente querendo levar vantagem tem gente querendo dar o golpe e ganhar um dinheiro fácil incrível não é? vamos conferir as oportunidades de emprego da nossa cidade e região em Rolândia oportunidades para auxiliar administrativo diarista padeiro vendedor externo operadora de caixa e cadista de arquitetura em Cambé oportunidades para corretor de imóveis mecânico montador de imóveis auxiliar de cozinha auxiliar de almoxerifado e mestre de obras na cidade de Arapongas oportunidades para auxiliar de loja operador de refrigeração costureira operador de caldeira e cuidadora de idosos e vamos já conferir também a nossa cotação agropecuária o milho comum está cotado a 40 reais e 95 centavos a soja industrial 96 reais e 10 centavos café beneficiado tipo 6 bebida dura 432 reais e 10 centavos o boi em pé 203 reais e 33 centavos arroba o frango de corte a 4 reais e 21 centavos o quilo e o suíno em pé tipo carne a 4 reais e 30 centavos o quilo daqui a pouco você vai ver bazar beneficiente e aplicativo arrecadam fundos para creche da Viela a Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família convênios com várias especialidades médicas hospitalar entre outros funerária Bom Pastor Unipam o respeito humano que sua família merece adquira seu plano ainda hoje ligue 3255-2327 o que é felicidade para você eu graças a Deus sou muito feliz mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida por exemplo estar com a família os amigos comer algo bem gostoso um abraço um sorriso não é a felicidade está bem mais perto do que você pensa só depende de você venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região venha para o Dote Restaurante Bar almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia venha para o Dote Restaurante Bar antigo restaurante holandesa avenida Tiradentes oitocentos e quarenta e oito no centro de Rolândia ou pelo disque entrega trinta cinquenta e um quarenta e quatro cinquenta e cinco e nove 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 sete zero sete cinco sete sete e durante essa semana esfriou e esfriou bastante todo mundo foi obrigado a retirar os cobertores os casacos se aquecer né e principalmente em épocas de pandemia se faz muito necessário que a gente fique mesmo muito bem agasalhado para não correr risco da nossa imunidade de repente poder baixar e contrair o novo coronavírus vamos ver como está a nossa previsão do tempo conforme o clima a tempo nesta sexta-feira a mínima de quatro máxima de dezoito graus dia de sol congeado amanhecer neste sábado mínima de sete máxima de vinte graus sol com muitas nuvens neste domingo a mínima de onze máxima de vinte e três graus sol com algumas nuvens e não chove a unidade nossa senhora aparecida nossa creche da vila oliveira tem passado também por dificuldades dificuldades financeiras afinal de contas todos os setores estão em dificuldade mas eles acharam uma forma bem bacana para que conseguissem cumprir todo com seus compromissos eles estão sempre realizando o seu bazar beneficente e também através de aplicativos vamos ver olá Flávia olá a todos e o friozinho chegou essa semana e uma boa notícia para você que está querendo comprar roupas num preço bem acessível é o bazar beneficente da unidade nossa senhora aparecida ali da vila oliveira hoje eu estou aqui com a irmã ornelina ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse bazar e que ele continua ajudando contribuindo com todas as ações da unidade quando vai ser o bazar irmã explica para a gente o bazar vai ser dia onze agora de junho a partir das oito horas nós estamos atendendo e teremos o atendimento até que tiver expediente não teremos não temos um horário para terminar fala para a gente mais ou menos o valor de roupas por exemplo de inverno quanto mais ou menos que o pessoal encontra em quais valores vai ser bem baratinho depende da qualidade da roupa que vai ter então vai ser desde um real cinquenta centavos até o mais caro pode ser talvez dez quinze reais que nós teremos as peças irmã e a gente sabe que assim por questões da pandemia da covid-dezenove o atendimento da unidade está fechado está suspenso mas vocês continuam tendo que pagar os professores manter tudo aquilo e as pessoas podem contribuir comprando no bazar sim é claro que nós precisamos muito descer dessa ajuda porque não para mesmo que nós estamos fechados mesmo que nós estamos sem atendimento a criança mas está tendo as aulas online as professoras estão repassando e nós continuamos com o pagamento dos professores que todos estão colaborando para que nós possamos dar essa continuidade com as crianças também aproveitando então deixo o convite para toda a população de Rolândia para que vá até o bazar para que compre e ajude aí a unidade de Nossa Senhora para isso então nós também dependemos muito da doação das pessoas que queiram colaborar com as roupas quem tiver bastante guardado que não consegue usar mais não tem mais necessidade então pode trazer para nós para nós estarmos vendendo então você também está convidado para vir ver o nosso bazar como é que funciona todos estão convidados também para vir colaborar comprando e nós agradecemos e com certeza você está colaborando para que a criança seja atendida com qualidade e que a nossa instituição continue aí colaborando com Rolândia e outra forma de colaborar com a unidade Nossa Senhora Aparecida além de frequentar o bazar que fica ali na rua Reinaldo Massi 740 você pode baixar um aplicativo através de um banco e fazer as suas doações quem vai explicar como funcionam essas doações é a irmã Elizabeth realmente outra ferramenta né irmã para ajudar vocês com todos esses custos que vocês tem para manter a unidade exato é uma das cooperativas que nós temos aqui em Rolândia eles tem um aplicativo chamado Connect baixando esse aplicativo você pode fazer a doação direta para a unidade social Nossa Senhora Aparecida essa ação dessa cooperativa ela escolheu uma entidade da cidade né então entre todas as entidades nós fomos os escolhidos nós fomos os contemplados e isso nos deixou muito feliz né mas muito feliz mesmo são parceiraços nossos nas nossas ações de final de ano de bazar e etc né então baixando esse aplicativo você pode fazer a doação o banco dobra a cada real doado e precisa ser cooperado então para baixar ou não não pode ser qualquer pessoa que baixe o aplicativo você pode a gente está falando dos cooperados pode ser qualquer pessoa que abaixe esse aplicativo chamado conecte né e por esse aplicativo você pode fazer a doação o interessante é que como a irmã disse né você faz uma doação que pode ser de 5 10 reais o valor que quiser e o banco vai dobrar isso para retornar para a unidade exatamente aí depois no final isso vai só até dia 4 de julho porque já faz tempo que essa campanha está aí correndo na cidade a própria cooperativa está fazendo propaganda e etc né o que nós temos sentido é que assim que não está tendo como vamos dizer assim a colaboração que a gente esperava né você vê se a pessoa te doa 10 reais vira 20 né então e a gente está precisando muito né de recurso financeiro não só nós mas todo mundo né mãe para esclarecer para a população de Rolândia que quer fazer a doação seja com roupas ou seja comprando com bazar ou seja doando através do aplicativo explica para a população de Rolândia onde para onde são destinados todos esses recursos então é que funciona assim nós somos conveniados com a lei Rouanet e com a Secretaria Municipal de Cultura com a suspensão por causa da pandemia nós tivemos que suspender né porém os professores continuam ganhando só que o recurso não vem porque está suspenso o recurso e o recurso fica para quando a gente voltar as atividades mas eu continuo pagando os funcionários eles têm família a gente tem que buscar todas as alternativas para não deixar nossos funcionários sofrerem deixar suas famílias sofrerem porque a gente sabe que viver com 600 reais ninguém vive né eita gente bonita gente agradável gente do coração de ouro dessa unidade Nossa Senhora Aparecida gente que eu amo tanto muito obrigado a todos vocês viu sempre pelo carinho pela credibilidade junto a nós aqui né por estar sempre presente nas nossas vidas nosso muito obrigado eu tenho certeza que sempre vai continuar sendo um sucesso tanto o bazar quanto o aplicativo também né beijo grande Deus ilumine proteja que a Nossa Senhora desse manto sagrado sempre em cada um de vocês viu salve Maria né nós vamos ficando por aqui agradeço a sua companhia desejo que você tenha um ótimo descanso e amanhã nós retomamos a nossa programação local boa noite na Delar Móveis você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil Delar a sua casa vestida com sofisticação e